Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Laércio e eu sou a Cris. Para quem está passando a primeira vez aqui pelo nosso canal, nós compramos uma Via Pessa, vamos transformar em Moto Home. Nós temos como hábito de uma ou duas vezes por ano dar uma voltinha na cidade de Nova Trento até o santuário da Madre Paulina. A gente tem o hábito de passar por lá para agradecer tudo o que a gente vem conquistando na nossa vida. Então, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar para vocês umas imagens que nós fizemos lá no santuário da Madre Paulina, na cidade de Nova Trento. Após a vinheta, acompanhe o vídeo. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e compartilhe com os seus amigos. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com os seus amigos. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com os seus amigos. E não se esqueça, inscreva-se no canal. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe com os seus amigos. E não se esqueça, inscreva-se no canal. Tchau. 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 Olha o tamanho dessa escada Vamos ver quem consegue chegar lá em cima Tá bom, vamos lá Eu vou te dar Eu vou te dar esse corredor aqui de vantagem Pode ir lá Reaching for something within you Nights in California Fly, passing homes, yeah Wild by sunset-colored skies Chilling by the ocean Dropping up the mountains Soaked in the endless beauty All of you You know where Tá difícil, mano, não consegue me acompanhar Soaked in the middle of the ocean Soaked in the middle of the ocean Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau É isso aí pessoal, você que assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele likezinho e compartilhar com os seus amigos E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau